Fala aí, quem que não queria viver num mundo pokémon, poder pegar com suas pokébolas as criaturas e fazer batalhas entre elas, né? Você fala, nossa Arthur, mas hoje existe rinha de galo. É, mas é meio proibido, é meio do mal esse negócio. Mas beleza, tem muita gente que cria alguns personagens de videogame relacionados à vida real, tentam fazer ali umas animações como fanart mesmo e fica às vezes bem melhor do que o que você vê no anime ou no jogo. E é mais ou menos isso que acontece com o Joshua Dunlop, que é um cara, um artista, que resolveu pegar alguns pokémon, porque pokémon já tá no plural, e ele faz a modelagem 3D usando o programa ZBrush. Então ele faz ali toda a modelagem, puxa e constrói mesmo o personagem ou o pokémonzinho lá em 3D e depois ele manda no Photoshop pra colocar esse pokémon com fundo e deixa ele como se fosse real. Cara, ficou muito bacana todos esses pokémon que ele criou e ele abriu um Patreon também pra poder receber a ajuda da galera pra poder continuar com esse trabalho. Bacana, né? Se você quiser procurar o Patreon dele é só escrever Joshua Dunlop. Ele fez inclusive um vídeo mostrando todo esse processo de criação com o pokémon Odish. Então ele faz ali no ZBrush, depois passa no Photoshop e você vê como que é complicado esse projeto. Game Over Game Over Game Over Game Over Transcrição e Legendas Pedro Negri